Hoje é uma das maiores vozes do carnaval, mas ele não começou na Rede Globo, ele começou lá atrás, né? Então é legal a gente falar também de outras oportunidades que foram surgindo. Ele acabou de chegar ao nosso... Prepare um coração, prepara pipoca o Guaraná, porque Milton Cunha está chegando para alegrar os nossos corações. Ele está na área! Tudo bom, querido? Tudo jóia, meu querido Milton Cunha. E de cara, eu já quero te agradecer por aceitar o convite da Life do Bompim, por essa oportunidade de estar compartilhando todo esse ensinamento, conhecimento do nosso incrível Milton Cunha. Seja bem-vindo! Tudo bom, amado? Minha honra, meu prazer. Sei do seu, da sua carreira, da sua trajetória, sei do povo que te segue. E minha irmã Samini é a nossa grande ponte, mas tem também Isaquias. E todo o meu círculo diz, ah, o Bonfim é ótimo, é nota 10. Então todos te adoram, ouviu, querido? Ah, eu fico muito feliz e muito... É um presentar. Sondra eu completei 33 anos e hoje estou ganhando um grande presente, que é dividir essa live com você. Fico muito amado. Então comecemos com você me imitando, narrando as múmias do Egito. Amadérrimos, muito boa noite. Nós estamos aqui hoje para conferir essa live babadeira com o Milton Cunha, tá? Eu sou o Milton Cunha verdadeiro. Aquele outro é fake news. É babado, é escândalo, amado. Adoro, adoro. As pessoas, elas... A vida inteira, eu tenho 59 anos, a vida inteira elas imitaram esse jeito de falar que eu falo de uma forma muito explicitada, vogais, consoantes, né? Eu presto uma atenção enorme para a dicção. E aí eu fui muito fácil de imitar, no sentido de que... Agora, quando eu me fantasiei, botei óculos, botei pluma, então ficou... Facílimo. Mas, querido, obrigado pelo teu carinho comigo, tá? Eu acho uma homenagem a um artista fazer imitação. Maravilha, maravilha. E eu hoje fui passear, quer dizer, sempre passei, mas hoje me dediquei ainda mais para conhecer o Milton Cunha a fundo e levar para todo esse público. E aí eu descobri, e vou falar tudo agora, resumidamente, com isso aí em um minuto. Ele é carnavalesco, cenógrafo, comentarista de carnaval, psicólogo, mestre, doutor e pós-doutor pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No carnaval do Rio, ele tem passagem pela Beija-Flor de Nilópolis, União da Ilha, Unidos da Tijuca, São Clemente, Viradouro, Porto da Pedra e Cubango. Na TV faz o maior sucesso na transmissão dos desfiles das escolas de samba pela TV Globo. Dono de um sorriso indescritível, uma energia única, por onde passa ele levanta a Marquês de Sapucaí. Senhoras e senhores, hoje comigo o meu, o seu, o nosso, Milton Cunha! E a multidão delira, a multidão aplaude delirantemente, ele é ovacionado, ovos, 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 e eu agradeço e faço omelete e tal. Olha, estou no meu segundo pós-doutorado lá no Museu Nacional, agora estou estudando a dramaticidade do Boi de Parintins, como o Boi de Parintins narra. Aliás, o Boi de Parintins, o Samuel Abrantes já foi comigo lá, nós passamos uma temporada em Parintins, eu e ele. Ele reclamava muito que eu coloco o ar refrigerado no quarto muito no frio, mas eu só durmo com neve na Sibéria, eu quero peles. E ele não quer, ele quer o calor amazônico, coisas de irmãos muito diferentes. E olha outra coisa, está vindo o meu terceiro livro, agora em julho eu lanço o meu terceiro livro, chama-se... É furo, hein, Bonfim? É furo, hein? Em primeira mão pra lá em Bomfim, gente, em primeira mão. Em primeira mão, chama-se o primeiro ano do resto das nossas vidas. É o primeiro ano pós-pandemia, porque eu achava que 2021 ia ser pós-pandemia. Então, o primeiro ano do resto das nossas vidas não é 2021, é 2022. É assim, como nós fomos alterados por essa grande provação e como isso mexe com a nossa espiritualidade, o nosso bem viver, as nossas certezas, né? O que eu acho interessante é que a reclusão, a pandemia, o medo, tudo, as mortes dos amigos, né? Toda semana morre dois, três conhecidos. Então, isso mexe com as estruturas, né? É terremoto, terremoto emocional. E aí, o livro é sobre como... O que você vai fazer do que te sobrar, né? Desse liquidificador, como é que a gente vai, a partir de agora, se estruturar como humanos. Ótimo, ótimo. Então, fica a dica em primeira mão, o livro, o novo livro do nosso querido Milton Cunha. E passeando pela história da vida do Milton Cunha, ele é psicólogo por formação, mas em uma entrevista eu li que ele dormiu psicólogo, no outro dia acordou carnavalesco. Conta pra gente essa mudança. Como surge o carnavalesco Milton Cunha? Porque o psicólogo, ele é a minha formação pra vida. O psicólogo é... A formação em psicologia, ela me ajuda com o povo do barracão, com os meus vizinhos, com o motorista do ônibus, com a minha forma de recortar a realidade. Então, a psicologia, ela não... Eu não cursei psicologia para exercer. Porque desde que eu nasci, eu sou artista. Então, eu sempre soube que eu seria artista, que eu era, que eu sou. É a minha estrutura de personalidade. Mas a psicologia iria me socorrer muito no estofo espiritual, no estofo de saber que ninguém de perto é normal. Todas as pessoas, elas fingem, elas fingem a ausência dos fantasmas, a ausência das lacunas, dos traumas. E, na verdade, o bacana é você chegar aí dizendo para os teus fantasmas, Oi, oi, tô aqui, oi, sejam bem-vindos, fiquem por aí. Agora, o que você não pode é deixar o fantasma protagonizar a tua vida. O fantasma, ele existe, o trauma, tudo e tal, tá aqui. Ok, mas você não fixa a tua pulsão nesses fantasmas. Você convive com eles, porque eles são poderosíssimos, mas você avança. Sabendo da existência deles, é que você não deixa eles te imobilizarem. Então, psicologia me ajudou em tudo isso. E aí, eu venho para o Rio, em 82, e eu trabalho como produtor de moda de 82 até 1993. Foram exatamente 10 anos eu trabalhando de produtor de moda. E aí, o Anísio e a Fabiola me convidam para fazer o concurso da Beija-Flow. E eu durmo psicólogo, durmo produtor de moda e acordo carnavalesco da Beija-Flow. Nunca tinha feito nem bloco de sujo, mas eu adoro a quebra do paradigma. Eu adoro não ter medo, eu adoro a coragem. Ah, é? Beija-Flow? Oi, Beija-Flow, vem aqui que eu chuto para gol, mato no peito, chuto para gol. Porque o bacana da vida é você não ter medo, né? É você se jogar e vai e faz. Exatamente. E Milton Cunha se joga como carnavalesco e aí ele estreia em 94 pela Beija-Flow de Nilópolis. Mas aí ele vai caminhando pela União da Ilha, fez carnaval em São Paulo também, em Leandro de Itaquera. Passou pela Unidas da Tijuca, São Clemente de Viradouro, Porto da Pedra. Aliás, ontem a União da Ilha desistiu de trazer de volta Fatumbi, né? E foi em 98. O ex-presidente Djalma iria fazer a reedição de Fatumbi. Aí surgiu um novo presidente, que é muito meu amigo, uma pessoa brilhante, o Ney, Ney Filardes, brilhante. Trouxe a ilha de volta para o Especial. Incrível o trabalho dele. E aí eles vão fazer um enredo novo e eu desejo boa sorte, eu desejo felicidade, porque a ilha é o máximo, né? A ilha é o máximo e tem o Sulano aqui, que já falaram. Em 98, Milton Cunha recebe o estandarte de ouro pelo enredo que ele citou ainda agora. Fatumbi, Ilha de Todos os Santos. Estandarte de ouro para quem está fora do carnaval. É o prêmio máximo do carnaval carioca. É aquele prêmio que não é qualquer um que vence, só que Milton Cunha vence em 98, vence em 2002, vence em 2003. Fora tantos outros prêmios que ele recebe. Inclusive, eu descobri que Milton Cunha foi enredo de escola de samba fora do Brasil. Eu estou falando de enredo. Milton Cunha, Carnaval é Cultura, que foi baseado no seu livro também. Milton Cunha. Isso foi Londres. Isso foi Londres. Carnaval de Norte em Rio, há uns quatro anos atrás. Fui enredo também de uma escola de samba em Lusânia, no carnaval La Fete de Soleil. A comunidade brasileira me homenageou lá como enredo. Já fui enredo da banda Amigos da Barra. Já fui enredo do bloco do Saara, que eu adoro. E muitas escolas do acesso já me convidaram para eu ser enredo, mas eu não aceito, porque como eu ainda estou muito envolvido na transmissão do acesso, comentando o acesso, eu acho que eu vou perder, eu vou ficar de saia justa. E aí eu não... Já disse obrigado para umas cinco do acesso. Qualquer hora, qualquer hora eu vou passar na avenida, lá com 70 anos e tal, vou passar na avenida. Eu tenho vontade de voltar, dar tchau para o povo em cima de cala agora e que tal. Mas não agora, mas ser homenageado, sobretudo pelo bloco do povo e sempre, quando é no bloco, eu nunca vou no chão. Eu sempre levo um tripé que eu construo em algum lugar e naquele sol desgraçado de duas horas da tarde, lá estou eu no Saara, em cima eu mandei fazer um elefante, um elefante branco. Eu pintei de branco o elefante, botei o queijo, eu vim em cima do elefante, só que as linhas de eletricidade do Saara, os fios de luz elétrica são muito baixos e aí eu tinha que me deitar no queijo para passar embaixo dos fios e a multidão gritava e eu subia depois que passava do fio, quase morrendo, eletrocutado. Mas eu não deito para o medo, meu amor. Eu quero é aparecer, eu quero é o aplauso, o resto é bobagem. Adoro e falando desse amor pelo povo, apesar desse currículo extenso acadêmico de todos esses títulos, uma das maiores curiosidades que Milton Cunha você encontra é em todas as partes do sambódromo ou em todas as partes de concentração, dispersão, sempre atendendo ao povo. Fotos, vídeos, selfie, é sempre muito próximo. E quando você está em qualquer evento em quadra, o Milton Cunha está no meio da Ala das Baianas, ele está junto com os fascistas. O Milton, ele transita muito pela área acadêmica, pelo todo título que ele tem, mas ele é um artista do povo. Tanto é que está todo mundo aqui aplaudindo e elogiando. E isso é uma característica sua. O bom fim é porque tem a frase da Mary Stewart, a grande rainha da Inglaterra, ela diz que o teu dom não seja a tua ruína. O que é que ela quer dizer com isso? Que você recebe esses presentes do destino, muito inteligente, fala muitas línguas, é muito estudado, é muito bonito, é muito enfeitado, é muito vivido, viajado. Já que isso não seja a tua ruína, que isso não te afaste do teu semelhante, porque a ruína é a solidão. Então as pessoas ficam tão letradas, tão ricas, tão poderosas, tão famosas, que elas se acham distantes dos semelhantes. E aí isso é uma ruína. Então, desde pequeno, como eu fui muito, muito, muito apontado, eu era muito estranho, muito diferente. Eu fui uma criança muito, muito, muito esquisita, porque eu já era muito braço, muita mão, enfim, eu já era muito pintosa quando criança. E os adultos não sabiam o que fazer comigo. Então nem pai, nem mãe, nem avô, nem diretor de colégio, nem padre, nem professor, todos enlouquecidos, porque eu já era isso tudo. E aí eu disse, eu não vou deixar isto me afastar das pessoas. Não está dando certo aqui, porque eu ainda sou muito criança e eles são muito caretas. Mas deve existir um outro grupo, um outro mundo, um outro universo, onde cada um possa ser aquilo que quer ser, o que nasceu para ser. E aí, em 82, quando eu pego o pau de arara, que eu venho para o Rio, eu descubro nas quadras do Carnaval, na escola de samba, o mesmo povo que eu. Eu digo, esta gente é muito pobre, mora mal, trabalha muito, é muito discriminada, mas faz o Carnaval. Na dor, eles se superam e eles mostram esse elogio à inteligência negra, que é a escola de samba. Eu disse, esse é meu povo, esse é meu povo tão discriminado quanto eu, tão apontado quanto eu, tão explorado quanto eu, mas ri e cai no samba. Então é aqui. E aí eu fico 30 anos abraçando todo mundo, dançando com todo mundo. Quando eu entro na televisão, essas pessoas diziam, ah, é o Milton, o Milton, o nosso Milton, o Milton que dança sua, Milton não quer saber de camarote, é o Milton. Então eu já entro com o coração das pessoas comigo. Então, é claro, durante 30 anos eu fiquei ali subindo em queijo, pegando o microfone, animando todo mundo, brincando. Mas isso era de verdade, era o que eu sentia que eu tinha que fazer, porque ninguém é melhor que ninguém, né, né, Bonfim? No final das contas, meu amor, sete palmos e vamos lá, né? Até, até esse final é igual para todo mundo. Então, é bobagem você passar a sua existência se achando. Então, o meu dom nunca foi a minha ruína. Que maravilha! Ensinamentos de Milton Cunha! Agora eu quero uma curiosidade. Milton Cunha, você fica na transmissão de carnaval desde cedo, porque a gente sabe que todo mundo que trabalha com TV não é a hora que aparece ao vivo. Não! Quatro horas antes ou até mais. Milton Cunha, você vira o carnaval inteiro e você sabe todos os enredos, todos os nomes de presidente da Ala das Baianas, velha guarda, fascista, destaques, você sabe o nome de cada mestre de bateria, você praticamente sabe o nome dos três mil componentes de cada escola. Dá uma dica da memória de Milton Cunha para gravar tudo isso! Olha, então eu acabei de te responder. Como eu vivo o carnaval, como o carnaval, a escola de samba, a quadra é da minha existência há muitos anos, eu conheço esse povo todo. Então, são meus grandes amigos, os cantores, todo mundo. E aí, eles lançam os enredos em abril, maio e eu estou lá. Junho eles desenham as fantasias, eu estou lá. Agosto começam os ensaios, os concursos de samba, eu estou lá. Quando chega fevereiro, eu fiquei o ano inteiro com eles, ouvindo os carnavalescos que são meus amigos, me contando como vai ser o desfile e tal. Então, essa gente é do meu coração e tal. E eu gosto porque eu não posso assistir, eu não posso me virar para eles, eles estão passando aqui no vidro. Mas eu estou de costa para eles que eu tenho que olhar o corte da câmera. Eu tenho que comentar o que está no ar, mas é uma gritaria. É, mas eu fico catatônico, é esquizofrênico, porque eu olho a tela, eu tenho que falar da tela, mas com o outro braço eu estou dando tchau para a gritaria que está passando aqui. E é uma maluquice de fantástico, porque eles levam até uns cartazes loucos. E eu sou muito da galhofa, eu sou muito da pá virada, eles querem ver que paletó que eu estou usando, qual é o óculos, se eu pintei o cabelo. Então, eu adoro. E aí tem a Fátima Bernardes, que é um amor, uma estrela de primeira grandeza, tem a careca do Escobar, tem pretinho da Serrinha. Então, aquilo ali é um circo, é aquele glass, aquele estúdio Globeleza, é um carnaval, porque o povo vai passando e olha aquela iluminação, aquilo é tão glamuroso, tão ferrérico. Eu adoro estar ali, aquilo ali é a coroação dessa trajetória que eu fiz. Que lindo, que bom ouvir. E eu tenho uma outra curiosidade. Nossa, o querido Milton Cunha, o Milton, para você que está aqui com a gente, ele trouxe de volta os bailes famosos, que vai todo mundo agora viajar e lembrar. Eu estou falando do baile dos fascistas, do baile dos destaques de luxo, do carnaval carioca, o ganguei para a comunidade LGBTQIA+, que já teve como rainha Viviana Araújo, Elza Soares, Adriane Galisteu, Sabrina Sato, entre outras queridas. Eita, esqueceu, Rogéria e Elke Maravilha. Rogéria e Elke Maravilha. Fenômenos que estarão sempre no nosso coração. Fala para a gente, Milton, de onde surge essa ideia de resgatar, resgatar esses valores do carnaval, como por exemplo, o baile dos destaques de luxo. O Bonfim, quando eu era jovem, eu via na televisão preto e branco o Ivon Cury, eu via o Miele e eu dizia, quando eu crescer, eu quero usar esse paletó de lamê brilhoso, eu quero ter esse microfone, essas vedetes, estes travestis, eu quero ser Miele, eu quero ser Ivon Cury, que trabalhar, eu queria ser Sargentelli, eu queria ter o Oba Oba, eu queria ter as mulatas, eu queria ser Stanislau Ponte Preta, as certinhas do Lalau. Então, eu queria ser o Chacrinha, eu queria ser o Chacrinha com aquela buzina e aquele auditório. quando eu chego no Rio, eu vejo que tem um cara chamado Guilherme Araújo, que faz o baile de carnaval da Urca, mas era tão lindo, tão bom. Isso é 82, 83. Tinha o Ricardo Amaral, que tinha as casas noturnas, tinha o Chico Recarei. Aí eu fui trabalhar com o Chico Recarei. Assim que eu cheguei, eu fui trabalhar com o Chico Recarei no Scala. E lá estava em cartaz, Vatuzzi, Grande Otelo, Golden Brasil, Golden Rio. Então, eu já chego aqui no Rio vendo escadaria, VTET, Rolls Royce, elevador hidráulico. Em dois anos, eu já estava na Fusarca, no palco do Scala. Então, a minha vida foi uma fantasia, no sentido de que a minha epopeia, ela foi mais rápida do que eu. As oportunidades foram aparecendo, eu fui embarcando. E, claro, tem a parte do sofrimento? Tem. Passou fome? Passou. Mas a coisa era tão engraçada que até passar fome era engraçado. Claro que na hora dói, na hora é horrível, que na hora você chora e tal, de fome. Mas depois você diz assim, nossa, eu construí a minha identidade, eu construí a minha história. Então, de repente, eu estava lá no Golden Brasil, Golden Rio, com a Vatuzzi, o Grande Otelo, a bateria da Mangueira, já estava tudo lá. E eu disse, nossa, cheguei nesse mundo da fantasia que eu, desde criança, sonhava. Aí, quando dá 2010, morre Guilherme Araújo, morre Ivan Cury já tinha morrido antes, Sargentelli tinha morrido antes, Arnaldo Montel e Belino Melo, que faziam o baile do Glória, os concursos vão morrendo. Aí, eu digo, Milton, a geração se foi, restou tudo. Tu restou. Então, pega o bastão, pega o bastão desses bailes e continua honrando o glamour. Porque o baile, ele é lindo, porque tem uma energia, que as pessoas entram no baile e parece que ali não tem violência, não tem dor, não tem... É tudo, sabe? É a estrada do sapatinho amarelo do Másco de ódio. E aí, os bailes, eles são microcosmos de utopia, né? Não é distópico o baile. O baile, ele é o paraíso, né? E aí, as pessoas fantasiadas, as fantasias de luxo, a originalidade, os passistas se apresentando, é tão lindo. Então, é o mundo ideal, né? É um protótipo de democracia, onde todos importam, que é onde eu quero morar, onde eu quis morar. Eu lutei a vida inteira para chegar nesse... no camarote Globeleza, nos bailes, tudo isso me interessa. Agora, eu não sou alienado, eu sei de toda dor, participo de tudo e sei da realidade dura. Mas eu construí esse rococó, esse balaio brilhoso, bonito, para eu, de vez em quando, descansar. E que bom, que bom que o nosso Milton pensa por todos os segmentos do carnaval, né? Estamos falando de passistas, destaques, a querida ala das baianas, que a gente tem sempre um amor, um carinho enorme. Milton, você passeia por todos os barracões antes de começar, obviamente, os comentários no dia, né? Com o seu olhar já técnico, você que já tem tantos anos de experiência, tantos prêmios, você mais ou menos, quando já olha, você já sabe mais ou menos quem está bem, quem está mal, quem é a suposta que vai levar o campeonato, quem é aquela que já vai descer. Só pelo olhar clínico de Milton Cunha, já está... Olha, Bonfim, olha, Bonfim, uma das coisas que eu aprendi é que Barracão não ganha campeonato. Sim. Então, uma das coisas que eu aprendi é a não me iludir com alegoria. Aquilo ali é um, um, quesito. Tem mais oito. Então, assim, eu vou na quadra, eu ouço a repercussão do samba, eu vejo o trabalho da diretoria de harmonia, eu ouço a bateria, eu vejo se a comunidade está feliz ou não com o samba escolhido, se está cantando, se está rodando e tal. Aí, depois, eu vejo o projeto de alegoria e figurino ao vivo lá no Barracão. Eu vejo os ensaios técnicos, eu vou nas ruas, né? Em Niterói, vejo a Viradora e tal. Então, assim, o que eu aprendi, Bonfim, da somatória disso tudo que eu sinto no ensaio de rua, conversando com a diretoria, vendo o projeto do Carnavalesco, eu começo a somar ou subtrair e eu vou arrumando na minha cabeça quais são as que estão segurando os quesitos, quais são as que estão trabalhando. E aí, eu sei que vai ter, na hora do desfile, quando toca a sirene e o portão abre, o mistério se manifesta. Aquilo é procissão negra, aquilo muda tudo na entrada. Então, eu também deixo assim, eu somo, diminuo e digo, olha, pode ser por aqui. Mas eu sei que lá na hora também, pode ser por aqui, às vezes não acontece nada e às vezes acontece tudo. Então, por exemplo, tem umas coisas, eu fui vendo a mangueira da Maria Betânia. Fui vendo, aí, final de samba, Betânia lá no meio, beijando aquela bandeira, Esquel e tal. Aí, eu fui na alegoria, eu vi as alegorias, o trono do... Aí, eu disse para o mestre de bateria, se essa escola cantar, se essa escola honrar a Oiá, ela leva. E a mangueira estava vindo de água atrás de água, né? Até que veio o Leandro e trouxe a Oiá. E aí, foi uma das coisas, mas é feeling, não é alegoria, não, sabe? É a somatória, o samba, você vai vendo, você vai dizendo, hum, isso tem magia, isso tem borogodó, né? E é engraçado porque a comunidade, ela responde a essa magia. Nas lavadeiras do Insaboa, na Viradouro, era tão impressionante a escola vindo, tinha acabado de subir e vindo tão disposta de novo. Eu, Bonfim, tu sabe que eu entrei no banho de espuma na quadra, tu sabes disso? Eu recebi um vídeo de Milton Cunha, se acabou no banho... Bomfim, eu olhei a comunidade tão enlouquecida, aí jogaram um chuveirão, um tubo, mas no meio da multidão enfurecida, 3 mil pessoas suadas aos gritos, quando eu olhei a espuma, Bonfim, eu disse, eu nasci para esta espuma. Eu me joguei, Bonfim, mas eu não enxergava nada. No meio da galera, no meio do corpo. Eu não conseguia respirar, Bonfim. E a gente vive para ter esses picos de torpor, de loucura, de felicidade. Então, sabe o que eu gosto, Bonfim? Que eu me divirto mais que todo mundo. Eu curto mais que todo mundo. Parece trabalho, é trabalho. 59 anos estudando para chegar ali, ok. Mas eu vou também sair dali no banho de espuma. Eu não vou. E as pessoas dizem, você é muito louco. Aí eu digo, louco, são vocês que não se entregam à espuma. Portanto, sabedoria da vida, meu amor, se entrega à espuma, meu amor. Quando a espuma vier, vai no tsunami de alegria, se joga, porque vai acabar, vai passar. Você vai olhar a criança que você foi no espelho. Você é velhinho, você vai olhar a criança e você vai dizer, eu te honrei. Eu honrei a criança sonhadora que eu fui ou eu fui uma pessoa chatérrima. O que é que você fez da sua vida? Bonfim passa tão rápido. Bonfim foi ontem que eu tinha 8 anos. Ontem. Eu tenho 59. Se passaram 50 anos, assim. Mas eu entrei em todo banho de espuma que pintou. E o pessoal está aqui falando. Foi verdade? Eu estava lá, eu vi, eu filmei. Adoro. Salva a espuma da viradora e nosso Milton Cunha. Milton Cunha, como entender a cabeça de jurado? Você que comenta ali no meio da galera. Quando saem aquelas notas na quarta-feira de cinzas. O que o jurado viu que a gente não viu? O que nós não vimos e o jurado viu? Então, o drama do júri é esquartejar o espetáculo. Então, se você, nós espectadores, a gente busca o espetáculo total. Onde tudo faz sentido. Nós nos entregamos a espuma. E aí nós enlouquecemos, choramos, nos ajoelhamos, rezamos, brincamos, cantando. O júri não. O júri, ele é impávido colosso do hino nacional. Ele só olha a fantasia. Só olha a mensalha e porta-bandeira. Só olha a bateria. Usa o metrômano para ver se estão batendo a 134 por... Nós, público, nós queremos nos entregar. Nós queremos o transe, o mistério. O júri não. O júri esquarteja. Então, o drama do júri é fazer o que ninguém mais no mundo faz. Nem os jornalistas, nem o público, nem ninguém. Só o coitado do júri que tem que ficar lá com cara de peido. Porque aquilo é cara de peido. Então, eles ficam e tal. Você não pode se entregar. E o carnaval, a procissão negra mística, ela é arrebatamento. E o jurado não pode se arrebatar. Ele tem que fingir frieza. Fingir. Por dentro ele pode estar morrendo e tal. Então, o jurado, ele vê uma coisa tão repartida. Ele fica procurando se tem a homogeneidade, se está cometendo erro. Ninguém mais no mundo fica procurando erro. Só o júri. Todo mundo quer os acertos. Todo mundo quer se acabar. E o júri não. Pesa sobre ele? Não, mas olha, falta chapéu. Não, mas olha, desafinou. Olha o buraco. E as pessoas, e outra coisa, o ponto de vista do júri, né? Eles estão ali recortando o que está a 100 metros ali naquele negócio. E a gente está bebendo, comendo, beijando, se agarrando, cantando, chorando. Então, muitas vezes, na frieza deles, eles enxergam coisas que a gente não está preocupado. Então, a dor e a delícia é de ser jurado, né? Então, é para quem aguenta, é para quem não quer se entregar. O papel do júri é fazer o que ninguém mais faz, que é se manter frio. Todo mundo quer se entregar. Maravilha a observação do nosso Milton Cunha. E isso deixa a festa, o desfile, cada vez mais acirrado, né? Porque um décimo faz toda a diferença. Repete. Isso deixa o desfile cada vez mais acirrado. Porque um décimo, dado ou tirado, faz toda a diferença, né? Na hora da apuração. Na verdade, as escolas desenvolveram uma expertise de fazer aquilo que... O que vai diferenciar... Todas têm expertise. Todas. O que vai diferenciar é um samba melhor, uma comissão melhor. Então, é muito tênue a coisa melhor. Então, eu gosto quando o mistério se estabelece e arrebata e leva. E aí o júri está frito. Aí o júri está frito, o júri não consegue e tal. Então, eu gosto é dessa coisa. Porque a expertise da escola de samba busca o quê? O mistério. Todas elas querem que palco e plateia virem um corpo só. O importante é que a plateia cante, chore, se entregue. Então, todo o palco está tentando tocar o coração da plateia. Então, quando ganha aquela fria, técnica, linda, mas chatíssima, né? É a prova de que, meu amor, nem sempre o primeiro lugar é o campeão. Quantos primeiros lugares não sobraram na lembrança, na lágrima, na emoção. Então, ganhar é bom, mas ser inesquecível, ser fabuloso, ser para sempre recordado, lembrado, né? É trazer de volta o arrepio. Nossa, quando isso aconteceu na avenida, eu estava... Você se lembra do cheiro, você se lembra da sala da tua casa, onde você estava. Então, é incrível como é melhor marcar do que tirar o primeiro lugar. Maravilha! Estamos caminhando para o finzinho da nossa... Graças a Deus, eu não te aguento mais, Botinho. Chega! Eu quero que você se recolha. Adeus! Foi uma honra, meu amado. Maravilhoso! Milton, de onde surge a inspiração para os vídeos que o Brasil inteiro ama receber? No grupo da família. Manda receber em tudo que é lugar. Esses vídeos que ajudam a todos. Conta para a gente de onde surgiu. Desde que eu era criança, que eu acho que o bem viver é fruto de você estar em paz com você. Então, eu não acredito nisso de, nossa, fulano é bem sucedido. Bem sucedido o quê? Ele é feliz? Eu sempre perguntei, eu quero ser rico, mas rico vai resolver? Qual é? Então, desde criança, que eu não achava o paradigma da felicidade, qual é? É a hipocrisia social. Seja, mas não assuma. Faça, mas não diga. E vai sendo bem sucedido, vai sendo, juntando. Então, eu nunca achei que o acúmulo... Desde criança, eu sou muito alerta para a energia. Então, desde criança, que eu não achava que esse modelão que é vendido pelo adulto, pelo careta, pela tradição família e propriedade, não nasce de todo jeito. Nasce gente de todas as formas, para todos os tipos de vida. Larga o anjo da guarda dos outros. Então, eu estou vindo e vivendo a 59. Quando eu passei dos 50, eu disse, você estava certo. Você tacou a sua vida exatamente como você acreditava. Então, eu nunca quis acumular, eu nunca quis ser rico, eu nunca quis ser famoso, eu nunca quis ser poderoso. Agora que você é famoso, você se vinga. Se vingar de quê, carapalho? Eu não tenho nada para me vingar. Agora que você é alguém... Meu amor, eu sempre fui alguém. Eu sempre fui alguém de mim mesmo. Eu sou a estrela do meu, do meu espetáculo. Então, meu amor, eu já na floresta de Belém do Pará, eu era a minha estrela. Então, não vem com esse papo de que agora eu sou alguém. Porque eu não esperei entrar na Globo, casar, emagrecer, não ter celulite. Nada disso, fazer mestre, nada disso era paradigma. Então, depois que eu passei dos 50, eu me conscientizei de que era aquilo. E aí, eu disse, eu vou fazer vídeos tratando com as pessoas da rede social sobre como foi comigo. O que é que eu cultivei? Como eu floresci? Se isso interessar alguém, vai ser bacana. E aí, eu achava a rede social, primeiro, muito feroz, violenta, cretina. E eu achava a rede social mentirosa. Era muito barco, iate, chatinho. As pessoas estavam sempre com uma taça de champanhe. Eu disse, gente, isso é uma mentira. Ninguém. Cadê segunda-feira, às sete horas da manhã, indo para o trabalho? Cadê? E isso é que é a glória. A glória é o brasileiro real. Então, não vem não com essa venda e tal. Aí, eu disse, eu vou fazer o contrário de todo mundo. Eu vou, eu mostro escada, cenário feio, mala. Eu mostro parede descascada. Eu não quero nem saber. O cenário não importa. Importa o que eu estou falando. Então, eu posso estar no barco. Eu posso estar no avião. Mas, eu estou dizendo, seja a sua verdade. Qual é a sua verdade? Busque tratar seus semelhantes de forma correta. Então, mesmo estando na riqueza, eu não acho que a riqueza é um valor a ser propalado. Lute para ter este avião. Não. O avião, caguei para o avião. Eu quero é saber quem são as pessoas que estão ali dentro do avião. Porque tem avião que não vale a pena você pegar carona. Porque é avião só de gente podre. Então, não. O avião só me interessa. A champanhe só me interessa. Se o povo for legal, bacana, doido. Se for gente chata, podre, corrupta. Eu não quero. Então, como eu não negocio, eu disse, vou para as redes sociais falar só coisa. Bacana. Vou fazer o contrário de todo mundo. E, como você disse, começou com dois mil. Foi para dez mil. Foi para cem mil. Menino, quando eu vi, eu disse, meu Deus, três milhões e meio somando. Eu digo, minha nossa senhora. Tinha gente querendo conversar e ouvir coisa legal. Então, fiz sem nenhuma pretensão. Continuo sem nenhuma pretensão. Deu certo, mas é sempre assim, falando super natural. Porque eu não pego aquele tom Bonfim. Aquele tom de missa, de palestra, de dono da verdade. De Cid Moreira. Sabe o tom Cid Moreira? Sim, sim, sim. Sabe aquele tom, assim, empolado? Não. É assim, vem cá. O que é felicidade para ti? E aí as pessoas adoram. Então, Bonfim, agradecendo tua paciência, eu me retiro em sinal de protesto. Mas antes, eu quero te agradecer muito e deixar aqui uma fala para o nosso querido Milton Cunha, gente. O Milton tem, isso tem, vai fazer três anos agora, ele me convidou generosamente e permitiu eu abrir o baile dos destaques de luxo na quadra do Salgueiro, fazendo a imitação do Milton Cunha. Ele fez isso de coração aberto, permitiu esse momento. Eu fiquei muito feliz e eu sou um fã do Milton e eu tenho a sua admiração por você e, principalmente, pela sua história, pela sua trajetória. E eu quero te agradecer por tudo que você já fez, em nome da cultura brasileira e por todos os vídeos que você já gravou e nos salvou muito. Obrigado, Milton. A tua luz, o teu brilho, a tua luz, o teu brilho, a fulgura junto comigo. Então, como eu não estou na vida para disputar nada, sempre que eu der uma boa energia com uma coisa boa, terá lugar no palco da minha vida. Então, é somando, é dando as mãos que a gente vai sair dessa ratoeira que nós nos metemos, não respeitando o planeta, não respeitando a natureza, não respeitando os seres humanos e se achando uns melhores do que os outros. Meu amor, aproveitem vossas vidas, sejam muito felizes, porque é só isso que vai importar no final. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo pro Milton e pra nossa Samile Cunha, que fez essa conta maravilhosa. Ah, beijo, Samile! Je vous aime beaucoup! Gente, muito obrigado à live e fica salvo aqui no IGTV. Beijo!